Música Ora viva, boa tarde minhas amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Mais um dia, chegámos a sexta-feira, princípio de final de semana. Vocês que me desculpem aqui o meu cabelo, mas eu já saí e tenho assim um pouco meia desmanchada, mas a gente sabe que sempre um arzém, entra no táxi, sai do táxi, mexe aqui, mexe a colher o cabelo, vá se desmanchando. Mas pronto. Minhas amigas, eu tenho aqui algumas coisinhas para me mostrar a vocês, que é para me conversar com vocês aqui, a cerca, eu vou começar pelo meu fogão. Aquela placa que eu tenho ali no meu fogão, que é onde eu faço a comida, aqui ele está ficando uma cor meia amarela, porque eu arei, eu ponho líquido e eu ponho ali, não é o esfregão de verga, é uma palha de aço que vem com sabão e eu esfrego ali, quando eu faço comida, quando ficam coisas gerradas. Se não tem assim coisas de fritar, que fica assim, passo um desengordurante e passo o paninho e fica limpo. Aqui há uns tempos atrás, há uns meses atrás, a casa cheia vendia, o anti-gordura, que era, o anti-gordura até barato, o garrafinho era vermelho, era 79 cêntimos, era tão baratinho e aquilo punha-me aquele fogão sempre a brilhar, nunca tive problema nenhum com aquela anti-gordura. Comecei a comprar outros, comecei a malhar-me o fogão e de melhor qualidade, sabem? Primeiro eu comprei este que está aqui, por isso é que eu quero misturar para vocês me dizerem se tem aí algum produto que seja melhor do que este que eu quero misturar a vocês. Comprei este, desta marca, vocês têm aqui o fogão, têm aqui também de limpa-grelhadores, é uma marca conhecida, uma marca boa, que é desta marca Neoblanca, 100% eficaz na gordura, incrustada, ou seja, até dá para aquela gordura que não se lhe pôr fogão todos os dias, sabem? Mas o meio está sempre limpo, é sujo e limpo. E fez com que o meu fogão começasse a ficar, principalmente aquela parte que eu faço mais, que eu uso mais, meio amarelo assim de rodo, meio manchada, sabem? Depois eu fui às compras umas passadas e comprei este que diz que é para inox, que é de outra marca, uma marca boa, tão bem conhecida, perfect finish, dá para inox e dá para pôr assim, brilhante, bota tudo brilhante, não sei o que, tira as manchas, enfim, fica igual, o meu fogão fica igual. Está bem que aquele inox daquela placa não é um inox dos melhores, há um inox meio fusco, não é um inox brilhante, hum, que já tive aí fogões de inox, aí há uns anos atrás, que a gente passava um pano e a gente via-se como um espelho, e aquele fogãozinho foi um inox muito mal amanhado, que desde o princípio aqui nos meus vídeos, sabe, que eu falei quando eu comprei, até as bocas de fogão, as bocanhas, não é a chapa de cima, é aquelas partes do lado, é um cinzante que a gente quando lava, fica malhado de preto. Está cinzante e a gente quando esfrega, parece que vai assim daquele cinzante e fica preto, está ficando preto, da jantaria, não sei que material é aquele, mas sei que não prestam. E hoje eu comprei este, porque é um multi-usos, sem lexívia, higieniza, diz que também dá para limpar as bancadas, dá para casa de banho também, dá para tudo. Como não tem tantas, tantas coisas químicas aqui, muito agressivas, com uma sudez, que isto parece que se é que me malharem o fogão, posso estar enganada, mas parece que sem, porque quando eu usava aquele da casa cheia, vermelho, nunca me fez aquilo ao fogão. Mas já não há, já não há ação de gordura, pelo menos eu não vejo na casa cheia. Já devem ter me dado outro nome, foi descontinuado, não, nunca mais vi. E então eu comprei estes, mais baratinho, há um multi-usos, como vocês podem ver aqui, sem lexívia, e vamos a ver se este me ajuda a limpar o fogão. O que é que faz? Dá para bancadas, dá para tudo, dá para mesas, enfim, como é tão bem, estou sempre em cima, quando eu faço cozinhados, claro que o meu gravite tem que ter que ele sempre limpem, não ser pessoa de deixar o fogão ficar sujo. vamos então ver o que é que acontece com esse, porque esse parece mais fraco, sabem? Vamos a ver o que é que isto dá. Comprei também aqui esta velhinha, claro, vocês já sabem que eu compro sempre uma velhinha aqui, para este exposto, lá para baixo é azeite, também comprei uma garrafinha de azeite, se vocês sabem o que é azeite, não é? Comprei também isto, minhas amigas, isto antigamente era tão caro, este produto que havia misturado, que é de puxer na casa, sabem? Isto antigamente era uns traseiros e tal, agora está um R$ 79, na casa cheia. Muito obrigada. Cafézinho. Este produto, que está aqui, este leite, um R$ 79, sabem? Quantas daqui? 300 ml. 300 ml. É, 300 ml. Está aqui de trás, já. 300 ml. Mas foi um R$ 79. É cheiro a lavanda, que é dos cheirinhos que eu mais gosto, é assim, esses cheirinhos, a penho, a mar, a lavanda, assim, não gosto de perfumes muito doces, sabem? e comprei uma tinta de cabelo, para pintar o meu cabelo, não é? E, vocês sabem que eu gosto de beber chá, mas é chá sem café, e não. Eu já disse aqui a vocês, que o chá, gosto de beber assim café, e não. Estava bebendo um chá, ainda que me tinham dado, já aqui há uns tempos atrás, em freiro, ou não sei bem, e a cabelo foi, Os chás de camomilha, e então, eu comprei esses, da Lipton, porque não consigo achar, de outra marca, mais baratenha, também não foi assim, grande coisa, foi de Osir de Itália, cada caixote, mas, hum, a chá, essa é de cidreira e mel, e esta é de camomilha, e os dois, dizem que são naturais, sem café, não. Eu estou misturando, para quem mora cá, e também não pode baixar com café, eu estou misturando, eu comprei isto no continente, ó, chá de camomilha, e chá, cidreira e mel, cidreira é muito bom também, e os dois, dizem que é, café free, ó, estão a ver, eu gosto de baixar, mas é sem café, não. Comprei também, um blocozinho, para tomar nota, às vezes, pôs daí à loja, tomar nota, assim, de repente, para pagar o gás, essas coisas, assim, mais, mais simples, sabem, que não é preciso, assim, guardar, isso é daqueles blocozinhos, que a gente vai escrevendo, vai arrancando a folha, vai escrevendo, vai arrancando a folha, foi baratinho, que eu comprei, ó, uma coisa insignificante, mas, sempre é preciso, sempre é preciso, e aí, vocês sabem, que há uns tempos atrás, falhei tão bem, que tenha um pano, que isto depois fica meio malhado, sabem, essas rodinhas, assim, de fazer pisa, eu comprei, isso, isso, teve uns tempos, que estava esgotado, até estou, para fazer pisa, aqui atrás, aqui atrás, estava uns tempos, esgotado, e isso, é muito bom, para fazer pisa, porque, é fio, adém, dá para, para o calor, entrar por aqui, mais depressa, eu comprei, quatro, três folhinhas dessas, comprei quatro, estão aqui, ó, vão ver, comprei quatro, um eriço e setenta e nove, para quem quer, está na casa cheia, já não tem muito, mas, um eriço e setenta e nove, para quem gosta de fazer pisa, em casa, levar a massa, e levar para o Pinhal da Paz, porque tem lá, os fornos, estejam à vontade, se forem daqui, com o Pinhal, porque isto é muito bom, faça, muito depressa, e para me ajudar, cá em casa, porque não tem, aspirador, e as esforgonas, como vocês sabem, esta casa, é muito pequenina, e fica as coisas, muito aconchegadinhas, muito apertadinhas, e, eu tenho a escada, e tem, aquele, a armarem ali, aquele, que ali estão desenhando, e tem muitas coisinhas ali, eu não queria, eu não, nunca gostei de verrer, minha escada, e, simplesmente, eu, ia com um pan, e com um líquido, e ia limpando, para não ir, para, para, a estante, por causa dos bonequins, do Espírito Santo, enfim, acho que levanta muito pouco, e, eu comprei aqui, uma coisa, que me vai ajudar, imenso, 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 que eu estou tão contente, que eu estou atrás disso, há anos, há anos, porque isto já foi mais caro, não é barato, mas também já foi muito mais caro, que o que é, pela marca, e eu tive investigado, tive pesquisado, para ver se realmente era bom, para ver se realmente valia a pena comprar, que é esta coisa, que, para quem for ao continente, vai ver que isto está lá, isto é da marca de Vileda, é uma, tipo uma, uma esfreguna, assim se pode dizer, aqui, neste garrafinho aqui, isto não é elétrico, neste potém, coloca-se água, e líquido do chão, aqui dentro, e depois, pressiona-se, aqui assim, isto é a medida que se mete do líquido, para a gente saber, pressiona-se, aqui assim, isto é a mãozinha, a gente pressiona aqui, assim, e o líquido, mas a água, vai saindo, deste orifício aqui, vai esguichando para fora, deste buraquinho que está aqui, e isto lava o chão, e isto é o incrível, que este paninho é, que isto é de lavar o chão, isto pode-se tirar, e lavar na máquina, porque isto é um portito de qualidade, isto está no continente, já teve impromissão, infelizmente, eu não pude comprar naquela altura, era dez vezes mais barato, eu não pude comprar, porque não havia possibilidades, naquela altura, e então, hoje eu comprei, para quem quer saber, eu não vou enganar, porque vende-se aqui no continente, e não tem porquê enganar o preço, isto são 30 euros, 29 e uns trocões, pôs-se 30 euros, mas isto, isto dura muito, vende-se também, depois, este paninho ao lado, para quem quiser, se já tiver muito, muito, muito gosto, mas isto dura muito, porque isto é muito forte, isto é muito grosso, é de boa qualidade, vocês sabem, que a marca da Vileda, é uma marca muito boa, tanto é, com os baldes e tudo, é muito cor, e então, aqui, faz isto assim, vocês estão a ver, o esguiço que sai daqui, e isto vai lavando, claro, que a gente não vai lavar, uma cozinha, que está cheia de gordura, que está muito suja, já não é lavada, há tanto tempo, claro, que isto não vai fazer, muitas coisas, nada é mais, que uma esfregona, bem encharcada de água, lava, mas, para nós, que estamos sempre em casa, e, lavamos a casa, mais vezes, claro, que isto é uma mão na roda, isto vai aos contínios todos, isto vai assim, aos contínios todos, tira e tira o pó, dos sítios, que a gente não consegue, chegar, e então, é muito bom, até mostra aqui, que vai à máquina, depois, podemos colocar na máquina, para lavar, ok, por isso, é muito bom, e diz que remove, 99% de bactérias, esta coisinha, é muito bom, limpa mesmo, bem, foi uma compra dos sons, que eu já estava, há muito tempo, sempre gostei, de um dia, poder assim, comprar uma coisinha dessas, da Vileida, porque são marcas muito caras, para vocês terem a noção, um balde, e uma esfergona, desta marca, são 50 euros, são 50 euros, um mop, que assim se chama, que é daqueles redondos, que também lava, com uma categoria, que eu já trabalhei, com aquela esfergona, que o balde, eu não tenho, mas são 50 euros, mas isto, foi 29 e tal, 30 euros, portanto, para quem quiser, se esteja à vontade, aqui em cima, tem, acho que era só mais duas, lá embaixo, na cidade, é capaz de ter, mais, mais disso, não é, outras variedades, se quiserem comprar, isto foi, as minhas cumprinhas, de hoje, minhas amigas, eu não gravei o almoço, até porque a gente, já almoçou, amanhã, tínhamos restos, também, desses dias, do que fiz ontem, juntamos tudo, comemos, comemos um resto, de um tê, que é o resto, de ontem, formamos assim, um almoço, e é, o que é, agora, vamos tomar, aqui o café, que o sujezé fez, antes que fique frio, e, espero que vocês gostem, dessas minhas cumprinhas, e eu, que eu tenha, ajudado a alguém, a dar alguma dica, do chá, eu aqui, da MOP, de lavar o chá, eu, das pizzas, das formas, das pizzas, e vocês, se tiverem, se eu souber, de algum produto, que não agride, muito, o fogão, que me diga, mas realmente, depois eu mostro, amanhã, eu mostro a vocês, como é que, como é que o inox está, está bom, vamos a ver, se este verdém, não é tão agressivo, para a minha placa, uma vez, que aquilo é uma placa, que também não é, uma placa, daquelas, muito caras, aquilo foi, não chegou a 90 euros, sabem, a qualidade, nunca é, como um fogão, de 500 ou 600, às vezes, o preço não é tudo, mas a gente nota, que, aquele inox, não é assim, tão, tão de boa qualidade, mas é uma pena, porque, a lagoa está funcionando bem, não é, e, e ficar malhado, para quem faz vídeos, depois, fica assim, feio, nas filmagens, o fogão malhado, ainda vão pensar, como uma pessoa, que não limpa, mas não é nada disso, enfim, minhas amigas, bora lá, para o nosso café, e a nossa saúde, a saúde de nós todos, que a gente sabe, que nós donas de casa, precisamos falar, que é para a gente saber, não é, mas de umas dicas, outras sabem uma coisa, outras sabem de outra, e assim, a gente vai, a gente dá umas às outras, somos mulheres, gostamos de, partilhar essas coisas, vocês têm que concordar comigo, que é verdade, a gente gosta, de saber, dessas coisas de casa, quem não gosta, de saber, essas coisinhas, para eu vir, e dar, vocês darem-me dicas, não é, de outros produtos, de outras coisas, não é, então, bora lá, a nossa saúde, e lembrando, que hoje, é dia de São João, muito bom, hoje é dia de São João, só que amanhã, é que vão fazer aqui, na Tafuna, é que vão fazer, a festa, de São João, acho que vai vir, as marchas, vamos a ver, acho que temos outra vez, previsão de chuva, para domingo, temos aqui, uma cena, que entrou nos Açores, que é assim, já o ano passado, era assim, e já se tem, feito sentir, é que, só chove, ao fim de semana, é incrível, como é que as neblinas, só vão ao fim de semana, a gente ver aqui, uns dias, fazeis que chuva, é verdade, mas, eu tive a ver para domingo, amanhã não chove, dá chuviscos para domingo, para a semana, temos uma semana, sem chuva, sábado que vem, e domingo, já começa a chover, assim, um chuvisco, aquele tremendo, sim, aquele tremendo, que não dá para a gente ir para o lado de ninguém, sabe, minhas amigas, é, a gente fica, a lutar aqui, toda a semana, a ver o que é que vai levar, não é para fazer um garrilhadozinho, pessoas aí dizem, um chuvaço, ou barbecue, não é, chega só o dia para ir, está daquela maneira, vamos a ver, até pode ser que o tempo mude, mas, se não me dá, vai ser um domingo em casa, vamos esperar, não é, ainda hoje é sexta-feira, e como eu digo, tem que ser um dia de cada vez, não vamos, desesperar antes da hora, mas a gente sabe, mulheres, ansiosas, sempre queremos, é, fazer as coisinhas antes, de guardar, saber o que é que vai levar, não é, nós somos assim, o cafézinho já se foi, e agora, vamos lá aqui, para o nosso evangelho diário, que hoje vai ficar por último, mas não desprezando, só que misturei aqui, as coisinhas primeiro, e temos aqui o nosso, amigo e conselheiro, de todos os dias, não é, e hoje é 24, claro, dia de São João, sexta-feira, e o título da nossa palavra é, Sagrado, Coração de Jesus, E a leitura começa assim, disse Jesus aos fariseus, e aos escribas, a seguinte parábola, Qual de vós, tendo cem ovelhas, se perde, uma delas, não deixa as 99 no deserto, para ir procurar a que se tinha perdido, até que a encontre, e tendo encontrado, a põe sobre os ombros, tudo contente, e indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo, Dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha, que se tinha perdido, digo-vos, que do mesmo modo, haverá maior alegria no céu, por um pecador, que fizer penitência, que por 99 justos, que não têm necessidade, de penitência. Vamos para o resumo. Eu sou tantas vezes a ovelha perdida, e tu, Senhor, sempre com esse cuidado, de me procurar, e trazer de volta. Nada de repreensões, mas simplesmente a alegria, de me devolver ao lugar, a que pertenço, que o amor a esse lugar, faça que me perca, cada vez menos, que a fidelidade, à tua vontade, seja o meu alimento, o que certamente, me trará amor, ao redil, e gosto de permanecer, no teu coração, que me ama, e um de encontro, o meu descanso. Muito bonito, minhas amigas. Eu não tenho que falar nada daqui, até porque, fala com todos nós, como todas as leituras, fala com todos nós, não é? Mas, nisto, o que podemos tirar, é que, às vezes, a gente fica perdido, fica perdido, na vida, sem ruim, sem saber o que é que a gente quer, para a nossa vida, muito confusos, às vezes, a gente parece que nem tem, que a gente nem tem sentido, parece que o que a gente faz, não faz nada, não melhora, não acrescenta, à nossa vida, e a gente fica perdido, como uma ovelha, a gente fica perdido, como muitas pessoas, às vezes, já ficaram perdidas no deserto, não é? De filmes, que eu também já vi, é perdido, numa cidade, num país, que nunca, não é? Que eu nunca estava ali, é normal sentir-se perdidos, abandonados, mas, das vai em contra, a gente, e traz de volta, e nós, às vezes, quando sentimos assim, temos que fazer o que? parar, fechar os olhos, falar com Jesus, e dizer, Jesus, este eu aqui, não me abandones, sabem, é muito bonito, a gente, saber reconhecer, que precisamos, da ajuda dele, não é vergonha, chorar, não é vergonha, sentarmos, fechar os olhos, pensar na nossa vida, e pedir a Jesus, para que direção, é que nós podemos ir, é muito bonito, muito bonito, minhas amigas, eu espero, ter ajudado, neste vídeo, em alguma coisa, sei lá, tanto nas comprinhas, como aqui, neste livro, principalmente, do Evangelho Diário, vocês sabem, que este livro, só nos ajudam, que isto é, é um, uma terapia, para nós, isto é tudo, tudo que é bom, não é, são conselhos, são, passagens, que Deus, às vezes, quer dizer, para alguém, hoje, que vir este vídeo, que não te sentas perdido, tu não estás perdido, simplesmente, são momentos, da vida, que às vezes, parece que sejam, partes brancas, que a gente vive, e não sabe, o que é que está a fazer, para e pensa, pede ajuda, para e pensa, pede ajuda, que Deus está ali, minhas amigas, muito obrigada a todos, um grande beijinho, em cada bema, que tudo corra bem, para vocês, tenham, princípio, de um bom fim de semana, e até amanhã, se desquiser.